Avião chacoalha ao entrar dentro de Furacão Ida. Vídeo. Imagens gravadas dentro da aeronave da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos da América, NOAA, mostram o centro da tempestade do Furacão Ida, que neste domingo, 29, atingiu a costa dos Estados Unidos. Assista agora em Últimas Notícias. Um vídeo gravado por funcionários da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, NOAA, na sigla em inglês, revela imagens de dentro do olho do Furacão Ida, que atingiu a costa dos Estados Unidos neste domingo, 29. Veja no vídeo acima. Nas imagens, é possível ver que o avião chacoalha ao entrar dentro do furacão de categoria 4, penúltima na escala que mede a velocidade dos ventos dos furacões, e que há muitas nuvens ao redor. O vídeo foi gravado de dentro de uma aeronave WP-3D Orion da NOAA, um avião especial utilizado pelas autoridades americanas para estudar furacões, tornados e outras tempestades. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos da América informou neste domingo, 29, que o furacão Ida subiu para a categoria 4, com ventos que podem chegar a 251 km por hora. A escala vai até a categoria de número 5. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América, NHC, em inglês, alertou que a tempestade pode provocar inundações potencialmente catastróficas. O Ida chega ao sul da costa norte-americana exatamente 16 anos depois da chegada do furacão Catrina, que devastou a região. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.